...jogando. Foram só nove anos de basquete profissional. Em sete deles, cestinha do campeonato. O suficiente para que Jordan transformasse a história do esporte. É o mais bem pago atleta do mundo. Com uma renda de 36 milhões de dólares anuais, entre salário e contratos de publicidade. E a previsão de ganho em 94 era ainda maior. 60 milhões de dólares. A cidade de Chicago calcula que Jordan tenha trazido uns 600 milhões de dólares em rendas diversas só nos últimos três anos. Air Jordan decolou do esporte amador para a fama. Duas vezes campeão olímpico, três vezes campeão da liga americana, maior cestinha do Bulls e terceiro da história da NBA, ele fez 21.541 pontos. Michael Jordan gosta mesmo de números e um dia declarou Quero que se lembrem de mim como alguém que amava o basquete, que sempre jogou 110% de sua capacidade. Obrigado. Obrigado. Keep painting. Família. O mundo está mostrando Fear Of S meu. BenBedoracle.